Música 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 Chega no salão do sol Quem tá parado tá pacoa não Quem não tá entendendo nada tá pacoa não Quem tá parado tá pacoa não Quem tá no whatsapp tá pacoa não Eu digo dança, comprasse elegância Ouvindo os patuques que ficaram como herança Rainha, ficamos dia Agradecer pelo sal que irradia Nada acontece sem a permissão do pai Porra, guerreiro, vem pra luta Vamo conquistar Tudo que é nosso tá guardado e ninguém vai tomar É só ter a disposição de ir lá buscar E com que manante se vem pra te informar Pusica é nossa arma contra Babilô Porque nós tá vivendo a Babilô Não deixa Babilô de contaminar Nós tá vivendo a Babilô Não deixa Babilô de contaminar É o seguinte, quem não tiver isqueiro Acente o flash do celular Sabe por quê? Por quê? Acente o isqueiro, acente o isqueiro, acente o isqueiro a ver Acente o isqueiro, acente o isqueiro, acente o que eu quero ver Aqui na frente e lá atrás pra fechar e a gente para com ponto de luz na escuridão Vai! Então acente o isqueiro, acente o isqueiro, acente o isqueiro a ver Acente o isqueiro, acente o isqueiro, acente o que eu quero ver Acente o isqueiro, acente o isqueiro, acente o isqueiro a ver Acente o isqueiro, tipo de racai, vamo lá Cantou o Voila Cantou o Voila O que é isso? Então, não brasileiros, mas você nunca sabe, eles podem aplicar grazias.